Abertura 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 Nije, nije o bobojanoz, baço mi se neide, igra beba smese, a serana pra vida. O bobojanoz, baço mi se neide, igra beba smese, a serana pra vida. Mas é pu顔 voo o rme, deixa de se verá. Mas é pua voo o rme, deixa de se verá. E aí